28 de março de 2018, aula prática para a turma de nutrição, turma 23A. Vou falar para vocês inicialmente então sobre o pênis, que foi o assunto sobre o sistema genital que ficou faltando. O pênis então é o órgão populatório masculino. Para você menino popular, você precisa que seu pênis esteja ereto. Mais para frente, quando eu for falar sobre fecundação e transporte de gametas, daqui umas duas semanas eu acredito, aí eu vou contar para vocês sobre o mecanismo de ereção. Agora só interessa explicar para vocês a anatomia. O pênis está aqui, não é isso? Ele tem na sua base, só lembrando, as búlburetrais que estão aqui, não é isso? Uma e outra aqui de azulzinho. Ele tem essa forma de bastão, não é isso? Essa parte na extremidade dele ampliada é a cabeça do pênis, que a gente chama de glande, a cabeça do pênis. E aqui você tem uma membrana, está vendo? Você tem essa membrana aqui, que vai cobrir a cabeça, essa membrana a gente chama de prepúrcio. Então prepúrcio na glande. E aqui o corpo do pênis, a parte de trás. Se você olhar o pênis, você vai ver que em cima, olha aqui, ele tem duas estruturas, está vendo? Dois pequenos bastõezinhos aqui indicados em vermelho, está vendo? Esses bastões a gente chama de corpos cavernosos. Se eu fizer um corte aqui, está vendo o pontilhado? Eu vou ver aqui, olha, o pênis está aqui, não é isso? Tem corte e os dois bastões estão aqui. Esses corpos cavernosos se chamam assim porque eles, é como se fossem duas caverninhas que se enchem de sangue durante a ereção. Então eles controlam o processo de ereção, esses corpos cavernosos. Aqui embaixo, ou seja, embaixo do pênis, aqui assim, na parte de baixo, eu tenho essa outra estrutura. Lembra? Eu mostrei para vocês sobre a uretra, que está descendo da bexiga aqui, está indicada também de laranja. Ela está aqui dentro, está vendo? Dentro dessa parte de baixo. Vamos dar um nome nessa parte de baixo? Corpo cavernoso da uretra, ou, como é mais conhecido, corpo esponjoso. Então o pênis é formado por dois corpos cavernosos e um corpo esponjoso. Ou por dois corpos cavernosos e o corpo esponjoso da uretra, que tem a uretra no seu interior. Tudo bem? Então é essa a estrutura do pênis. Mais para frente, se a gente tiver tempo nesse semestre, eu vou contar para vocês sobre o processo de formação do pênis. Está bom? Tranquilo? Dúvidas sobre isso é coisa bem simples. Eu precisava mostrar. Tranquilo? Posso seguir falando então de meiose, que é o assunto de hoje? Meiose e gabetogênese? Está? Bem, então vamos lá. O que eu já expliquei para vocês? Expliquei um básico, não é? Lá na aula teórica. Agora eu vou contar para vocês o que acontece em cada fase. Só tirar aqui. A gente vai relembrar os acontecimentos de cada fase. Por quê? Porque primeiro vocês precisam guardar esses acontecimentos. Segundo lugar, esses acontecimentos têm a ver com as coisas que vão vir à frente. Hoje mesmo eu vou falar da tal da gametogênese. O que é gametogênese? O gametogênese é meiose na prática. Só que a gametogênese não é só meiose. Acontecem outras coisas também. Então, falo de meiose e depois rapidamente de gametogênese. O que é que eu falei? Contei para vocês sobre a intérfase. Então, eu vou pegar aqui. Vou pegar a caixinha da intérfase. A intérfase está aqui. O que é que eu tenho na intérfase? Os cromossomos desenovelados. A carioteca ainda está presente. E aqui teve a duplicação dos centrossomos, no parque centrícola. Bem, aqui acontece G1, a célula está crescendo. G2 também continua crescendo. E entre G1 e G2, a duplicação do DNA. Que era uma duplicação semiconservativa. Por que eu não vejo essa duplicação? Porque os cromossomos ainda estão desenovelados. Quando eu passo para a prófase 1, prófase da primeira divisão de meiose, eu vejo o seguinte. Que os cromossomos ficaram mais desenovelados. Olha aí. Já estão naquele formato de gravatinha borboleta. E houve o pareamento de homólogos. Ou seja, os dois tipos 1, um está do lado, um está do lado do outro. Os dois tipos 2, um do lado do outro. E assim sucessivamente. São os homólogos. Tá? E aqui vai acontecer o crossing over. Lembra? Tá? Lembra das fases? Não vou cobrar mais leptógenos, igótano, diplótano e diacinésio. Aquídeno e diacinésio. Não é? Levipadidi. Ok? Então é leptógeno, zigótano, paquídeno, diplótano e diacinésio. São as etapas da prófase. Tá? E nessas etapas acontece o crossing over. Certo? Essa troca de partes, de segmentos entre os cromossomos. Inclusive trocando gêneros. Já falamos disso na outra aula. Aí, agora eu preciso mostrar para vocês uma novidade. Uma nova fase, que vocês provavelmente não conhecem, que está entre a prófase e a metáfase. Então, por isso, ela vai se chamar pró... De prófase. Metáfase. Pró-metáfase. A pró-metáfase 1... O que eu tenho na pró-metáfase 1? Tenho essa estrutura aqui, olha. Olha aqui. Pró-metáfase 1. Os cromossomos continuam emparelhados, está vendo? Pró-metáfase, alinhados aqui agora, presos pelas fibras do fuso. Mas eles não estão alinhados no meio da célula. Na região que a gente chama de Equador. Por que eles não estão alinhados? Porque eu tenho fibras do fuso que já estão ligadas, lembra? No cinetóculo. Falei isso na aula mais cedo. As fibras do fuso já se ligaram no cromossomo, no cinetóculo. Só que as fibras estão de tamanhos diferentes. Então, olha aqui. Eu tenho uma fibra grande, uma pequena, uma grande. Então, como elas não são do mesmo tamanho, elas não têm a mesma extensão, os cromossomos não estão pareados no Equador. Está certo? Então, pró-metáfase. Uma ligação dos cromossomos com as fibras do fuso, mas ainda não ocorre pareamento no Equador. Pró-metáfase 1. Bem, como é que você guarda a fase da primeira divisão e a fase da segunda divisão? No meu modelo, para você não errar na hora da prova, nos meus modelos, toda vez que você tiver quatro cores, é meiose 1. Toda vez que você tiver duas cores, a gente vai ver mais para frente, meiose 2. Bem, olha o que eu já consigo ver aqui. Já consigo ver as trocas de segmentos entre os cromossomos. Ou seja, olha aqui, eu tenho uma cromátide irmã nesse amarelo que está com a pontinha laranja. Por quê? Porque ela trocou aqui com essa cromátide irmã do laranja, que ficou com a pontinha amarela. Está vendo? E eu tenho na outra cromátide um anelzinho amarelo, cromátide amarelo com anelzinho laranja. E vice-versa aqui embaixo. Então vai indicar que na fase anterior, que foi a prófase, aconteceu o crossing over. E eu não consegui ver porque ainda estava meio desenovelado. Agora está mais enovelado, mais condensado, as cromossomos estão mais condensadas. Fica mais fácil de eu conseguir ver. Está certo? Pró-metáfase. O que aconteceu agora na metáfase? Vamos comparar os dois. O que eu tenho na metáfase? De novo, olha, os pares de homólogos estão ligados às fibras do fuso. Mas agora cada fibra do fuso tem um tamanho equivalente, está vendo? São todas as quatro fibras que estão mostradas aqui, uma, duas, três, quatro, com a mesma extensão. Como elas têm a mesma extensão, de um lado e do outro, a tendência é que os cromossomos fiquem no meio da célula, que a gente chama de região equatorial. Forma-se, conforme vocês aprenderam lá no colégio, a chamada placa equatorial. Ok? Tudo bem? Aí, nós entramos na anáfase 1. O que acontece na anáfase 1? Separação dos homólogos. Ué, cadê o outro lado da gravatinha borboleta? É porque é o seguinte, gente. Estava assim, não é? A gente estava vendo assim, uma gravata borboleta. Na hora que puxou, fez assim, ó. Então estava assim, aí puxou, fez assim, ó. Ou seja, uma cromátide ficou atrás da outra. Você lembra que tinha uma laranja com um anelzinho amarelo? Ela está embaixo. Você lembra que tinha um azul com a pontinha verde? Está aqui embaixo. Bem, eu vou tirar uma foto e mostrar para vocês na prova. Como é que você não vai errar isso? Você não vai errar porque você vai olhar e vai ver que tem quatro cores. Concorda? Então é? Melhorzinho. Você vai olhar e vai ver que tem fibras do fuso. Se tem fibras do fuso, ou é prometáfase, ou é metáfase ou é anáfase. Concorda comigo? Se é prometáfase, as fibras do fuso têm tamanhos e extensões diferentes. Aqui não, elas têm a mesma extensão. Então é metáfase ou anáfase 1. Concorda? Quando você vê ele sendo puxado assim, um em cima do outro, é anáfase 1. Então não dá erro na hora da prova. Mas tem que entender o que eu estou explicando aqui. E óbvio, vim na monitoria, que começa semana que vem, para rever esses conceitos aqui com as monitoras. Olhar os modelinhos e entender o que está acontecendo. Lembrando que as monitoras vão estar aqui para ajudar vocês na prática. Dúvidas em teoria são resolvidas comigo. Os meninos são estudantes, são ótimas alunas, são colegas de vocês da nutrição e tal. Mas, elas não têm obrigação de explicar a teoria para vocês. Teoria é comigo. Para quê? Para evitar que a gente tenha linguagens diferentes. Às vezes ela explica de uma forma, você entendeu diferente. Ou ela comete um pequeno equívoco na hora de explicar e isso acaba atrapalhando você. Então elas não devem responder dúvidas teóricas. Devem responder só dúvidas práticas e mostrar os modelos para vocês. Bem, agora eu vou passar para a telófase 1. Na hora que eu falo de telófase 1, o que a gente vê? A gente vai ver duas caixas agora, olha. Duas caixas. Por quê? Lembra os dois homólogos? Eu fiz o quê? Deixei um dos representantes de cada par numa caixa. Embaixo, por exemplo, na parte de baixo da célula. E outro na parte de cima. Elas ficaram separadas. Então o que eu fiz agora? Eu tinha uma célula inicial. Já expliquei isso para vocês. 2N. Dois conjuntos. Igual a 4. O que eu fiz agora? Elas ainda estão juntas, tá? Mas depois vai acontecer no final da telófase a citocinésia. E vão separar. Vão gerar duas células filhas. Cada célula filha ela é o quê? Aploide ou diploide? Ela é aploide. Por que ela é aploide? Porque eu tenho um representante de cada par de homólogos. Então ela virou aploide. Ela é N igual a 2. 2 com 2, 4. Como é que eu tinha no começo? 4. Tá vendo? Então o número de cromossomos não se alterou. Mas se eu for olhar cada célula, eu vejo que foi reduzido. Reduzido a metade. Por isso que a primeira divisão da meiose, eu digo que é uma divisão reducional. Porque começa com uma célula 2N, diploide, e gera duas células aploides. Cada uma N. Cada uma com um representante de cada par de homólogos. Cada uma, então, no nosso caso, com 23 cromossomos. A gente começaria com 46 e terminaria com 23. Concorda? Duas de 23. Então a primeira divisão é reducional por causa disso. Tudo bem? Tranquilo até agora? Posso seguir? Bem. Aí, nós vamos, a célula vai fazer uma parada. Uma nova parada. E uma nova preparação. Lembra? A primeira preparação eu chamava de intérfase. A preparação entre a primeira e a segunda divisão, eu vou chamar de intercinese. Qual que é a diferença da intercinese para a intérfase? Na intercinese, a célula pode crescer, pode fazer algumas alterações, etc, etc. Mas, ela não faz duplicação do DNA, porque já veio duplicado de lá, da primeira divisão. Concorda comigo? Então, duplicação do DNA é evento só da prófase 1. Aí, o que é... Só da intérfase, né? Antes da prófase 1. Naquela fase S. Aí, o que é que acontece agora? Ela vai se preparar e vai verificar o ambiente na intercinese. Ou seja, ela dá uma parada e verifica o ambiente em volta dela. Está propício para se dividir? Vai continuar. Não está propício, ela para. Pode parar alguns minutos, algumas horas, alguns dias, algumas semanas, ficar paradinha ali. Se o ambiente não estiver mais propício, ela tem que encerrar o processo. Ela não pode gerar duas filhas ali. Ela não pode gerar quatro células no final. A gente está falando de meiose. Que vão criar confusão ali e vão atrapalhar o ambiente. Se o ambiente deixou de ser propício, ela para a divisão e faz o quê? Voltar para trás, não tem como. Então, ela vai fazer o quê? Vai se matar. Ela entra em apoptose. Se o ambiente não está tranquilo. Não está bom para ela, favorável para ela. Se estiver favorável, ela vai continuar. Eu tenho, a partir, lembra, depois da telófase para frente, duas caixinhas para explicar cada coisa. Por quê? Porque na telófase eu criei duas células. Então, agora, eu estou na fase que eu chamo de intercinese. Vou botar o dedo aqui, porque esse modelo soltou. Ele precisa ser arrumado. O que eu tenho? Bem, olha, a carioteca voltou a ser refeita. Eu tenho aqui ainda um centrossomo, está vendo? Não tenho dois, não é? Se eu olhar a outra célula, vou pegar aqui do lado, olha. Eu vou ter a mesma estrutura, olha. Cromossomos desenovelados. Um centrossomo aqui. Carioteca presente. Então, ela está verificando se está tudo ok. Ok? Passamos. Saímos daqui. Vou pegar mais um banquinho. Vou pegar esse aqui, posso? Vou pegar mais um banquinho, porque isso aqui é uma... É dar muita possibilidade de azar, de acidente aqui, né? Aí, o que acontece agora? Tudo de novo. Então, é simples. Tudo que eu falei vai acontecer de novo, tá? Só que agora com uma diferença aí eu vou mostrar. Tá? Bem. Provas e dois, não é? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma coisa, que é uma antecipação do que vai acontecer, provavelmente ainda esse semestre. Eu vou comprar novas caixas. Estou prometendo isso, não é de hoje. Quem já me conhece sabe disso, né? Mas agora vai dar certo. Eu vou comprar novas caixas e vou fazer para cada situação, para cada fase da meose, eu quero ter várias caixas para mostrar alguns eventos que eu só falo e eu não mostro na caixinha. Então, nessa prófase dois, ao invés de eu ter duas caixinhas, como está acontecendo e vai acontecer até o final, eu vou ter quatro caixinhas mostrando eventos numa fase da prófase dois e eventos depois. Então, eu vou começar com as duas primeiras caixinhas, que são essas aqui. O que que aconteceu aqui, olha lá. Eu tenho o núcleo, ainda está presente, a carioteca ainda está presente, os cromossomos que antes estavam desenovelados, agora estão condensados, está vendo? Então, e eu ainda não tive a duplicação dos centrossomos, tá? Agora, o outro par de caixinhas, o que que ele mostra na prófase dois? A tampinha está aqui. Olha o outro par. O que que ele mostra? Os centrossomos já estão duplicados, olha, e já foram os polos diferentes, está vendo? Um para o polo norte e um para o polo sul. Mesma coisa aqui. Tem um monte de pedacinhos aqui, olha, vermelhos. O que que são esses pedacinhos? É a carioteca que está se desfazendo. Os cromossomos continuam enovelados. Lembra? Agora, eu não tenho pares, eu não tenho pareamento de homólogos. Por quê? Porque eu não tenho homólogos. Teve a separação do homólogo, concorda comigo? Tá? Então, teve separação de homólogos. Tá? Viu só que com mais caixinhas a gente consegue dar uma visão mais dinâmica para vocês? Essa que é a minha intenção, depois, é fazer um número maior de caixinhas. Repete. Agora, a gente passa para a Prometáfase 2. Me ajuda aí. Como é que eu sei que é 2? Porque eu só tenho 2 cromossomos, 2 cores. Antes eram 4, agora eu só tenho 2. Como é que eu sei que é Prometáfase? Porque eu tenho fibra do fuso. São esses cabinhos aqui de creme. Tá vendo? Aqui, esses araminhos creme que estão aqui. Ó, aqui e aqui. E aqui em cima. Como é que eu sei que é Prometáfase? Porque os cromossomos estão ligados às fibras do fuso, mas elas têm tamanhos diferentes. Tá vendo? Uma pequena, uma grande. Ó, uma pequena, uma grande. Tá vendo? Então, como elas ainda têm tamanhos diferentes, os cromossomos não estão estacionados no Equador. Prometáfase. 2. E na metáfase 2? Igualzinho essa. Tá? Vou pedir para vocês encarecidamente para não usarem celulares em mídia social na minha aula. Já conversamos sobre isso e tem gente usando. Não é verdade? Atrapalha a concentração de vocês. Bem. E agora? Metáfase 2. Igualzinho o anterior. Dois cromossomos só. Ligados à fibra do fuso. Mas essas fibras do fuso agora têm a mesma extensão. Olha lá, ó. Mesma extensão. Tá vendo? Opa. Metáfase 2. Anáfase, anáfase. Acho que tá. Aqui. Cadê? Aqui. Metáfase 2. Pronto. Tá aqui, ó. Viu? Como é que eu sei que é uma e não é outra? Eu vou olhar, vou ver dois cromossomos ao invés de quatro. Então a segunda divisão. Maior de dois. É alguma coisa com dois no final. Concorda comigo? Tem fibra do fuso? Tem. Então pode ser prometáfase, metáfase ou anáfase. O que é que você tem? Tem fibra do mesmo comprimento? Se elas são do mesmo comprimento é metáfase 2. Se elas têm comprimentos diferentes, prometáfase 2. Tá certo? Tudo bem? Vou deixar aqui. E aqui. E agora eu vou falar sobre a anáfase 2. Anáfase 2. Olha lá, ó. Anáfase 2. Separação de cromátides irmãos. Tá vendo, ó? Lembra que eu tinha um cromossomo na forma de gravatinha borboleta? Com uma cromátide, era pontinha amarela? E a outra cromátide era um anelzinho amarelo? Então, ó. Uma parte foi pra baixo, uma parte foi pra cima. Tá vendo? Do mesmo jeito aqui, ó. Então teve a separação. O cromossomo se separou no meio, lembra? Naquele, naquela região mediana dele, onde estava o cinetóculo, né? E que eu chamo de centrômero. Ali foi separado. Concorda comigo? Então teve a separação dos centrômeros aqui. Certo? Então, ah, como é que eu faço pra não confundir esse com o outro, anáfase? Anáfase 1. Como é que eu faço? Lá tinha quatro cores. Quantas cores eu tenho aqui? Nesse caso, é laranja com azul. Nesse caso, é amarelo com verde. Ah, mas é laranja com pontinha amarela? Sei lá o quê. Não, eu tô falando a cor principal. Duas cores principais, duas cores principais. Então a gente tá falando da segunda divisão. Ok? Tranquilo? Vamos mais? Agora eu vou encerrar. Na hora que eu vou encerrar, o que que eu faço? Lembra? Você tem aqui, uma parte foi pra baixo, outra parte pra cima. A parte que foi pra cima vai originar uma célula. A parte que foi pra baixo vai originar uma célula. Então, eu tenho agora, isso acontece também na outra. Então eu vou ter a formação de quatro células diferentes. Ó, quatro células ao final do processo. E a gente chama de telófase. Então, vê bem, ó. Olha aqui. As duas laranjas, olha. Uma ficou embaixo, outra em cima. Estão separadas, tá vendo? Depois que acontece o processo de citocinésio, viram células totalmente isoladas. Aqui e aqui, ó. Compara comigo. São quatro células diferentes? São. Olha essa aqui, ó. As laranjas com azuis. É laranja com pontinha amarela. É laranja com anel amarelo. Tem, provavelmente, genes diferentes. Aqui e aqui. Por quê? Porque teve aquela troca, o crossing over. Então eu criei cromossomos diferentes. Nos cromossomos eu tenho genes. Genes fazem proteínas diferentes. Fazendo proteínas diferentes, células diferentes. Concorda comigo? Tá? Então, assim eu consegui criar, ao final do processo, quatro células diferentes entre si. No início elas estavam lindas. Aí depois vão separar. Vai ficar assim. Vão ser formadas quatro células filas. Olha as células com amarelo e verde. Tá vendo? São diferentes entre si? São. Por quê? Porque os cromossomos ficaram diferentes. Olha as laranjas e azuis. São diferentes entre si? Vou pegar a outra aqui. São. Por quê? Porque os cromossomos são diferentes. Concorda? Dá proteínas diferentes, dá células diferentes. Não é isso? Tá? Então eu criei quatro células diferentes durante o processo. E agora eu quero explorar esse processo com vocês. Essa criação dessa variabilidade de células, que a gente chama de variabilidade genética. Quem me chamou? Você, Ana? Quais cromossomos que você mostrou, são semelhantes ou são os cromossomos diferentes? Quais cromáticos, por exemplo? De quais os cromossomos? Aqui. Não, é do mesmo cromossomo. Lembra? Estava unido antes o laranja. Os dois lados do laranja estavam unidos. E os dois azuis estavam unidos. Agora eles se separaram. Então você tinha que, vou te mostrar um pouco mais para trás para você reivindicar. Não, são cromossomos diferentes, com gêmeos diferentes. Por exemplo, eu poderia dizer que o laranja e o amarelo fazem um par 3, cromossomo 3. E o amarelo e o verde fazem um cromossomo 8, está vendo? Com gêmeos diferentes. Pergunta. Qual que é a diferença principal da telófase 1 para a telófase 2? O processo é o mesmo. Basicamente na telófase você vai reconstituir aquelas coisas que desapareceram na prófase. Então a carioteca vai se reconstituir, você vai ter os cromossomos desenovelando, etc. Então as duas telófases são iguais os processos. Por isso que eu digo que são duas mitoses. Uma mitose é da mitose. Mitose 1 e a mitose 2. Então a meose, que a gente não fala mitose 1 e mitose 2, a gente fala meose 1 e meose 2. Ela é o que? Duas mitoses. O processo é igual. As fases, os eventos que ocorrem nas fases são iguais. Com a única diferença. Que na primeira divisão você separa homólogos. E na segunda divisão você separa cromáticos. Então essa é a única diferença. Mas os processos em si são muito parecidos. Você tinha falado que na telófase 1 gerava duas células finas. É. Na telófase 2 cada célula que entra gera duas. Continua gerando duas. Só que aí no final você gerou quatro. Porque na telófase 1 entrou uma e gerou duas. Cada uma agora, essa aqui por exemplo, na telófase 2 vai dar origem a mais duas. Então duas. Do lado de cá, a mesma coisa. Duas e duas, quatro. Ok? Pergunta. Sempre acontece o cross-over na profissão? Sempre. E aí é legal você ter me perguntado que o próximo assunto é isso. Vou tratar disso. Variabilidade genética. Por que eu estou falando de meose aqui? Claro que eu vou falar de gavetogênese a seguir. Mas o que me interessa nessa etapa aqui do nosso curso é explicar a tal da variabilidade genética. Então quando a gente está criando um bebê, a gente cria por esse processo, que é a gavetogênese, depois fertilização, e esse processo ele prima pela variabilidade genética. É muito simples falar de variabilidade genética. Olha ao redor de vocês. Não tem ninguém parecido com ninguém aqui. Concorda? Por que? Um dos motivos disso é a nossa variabilidade genética. Nós temos constituintes internos diferentes. E isso é a coisa verdadeiramente linda que a gente muitas vezes não conhece. Quer ver? Um cara, numa ejaculação, já falei isso, ele produz 250 milhões de espermatozoides. Ele não tem nenhum espermatozoide igual ao outro. Por quê? Por causa da variabilidade genética. Se eu pegar todos os espermatozoides que eu produzi na minha vida, que eu for produzir, que eu já produzi, nenhum é igual ao outro. Mas eu poderia ter dois iguais? Sim. Mas essa é uma chance só entre bilhões de possibilidades. Concorda comigo? Então, praticamente eu não tenho dois espermatozoides iguais. A chance é mínima de ter. É. Se eu pegar todas as pessoas que viveram, lembra? Espermatozoide, variabilidade. O gameta feminino, o óvulo, que a gente vai mudar de nome daqui a pouquinho, variabilidade. Juntou isso, eu posso dizer para vocês que no total de pessoas que nasceram até hoje, desde que a espécie humana surgiu, você sabe quantas pessoas? Em torno de uns dois trilhões de pessoas já viveram na face da Terra. Essas pessoas, esses dois trilhões, não existem nenhum igual ao outro. Não existe ninguém igual a ninguém. Você vai falar assim, ah, mas e os gêmeos idênticos? Eles têm um material genético idêntico, é verdade. Mas o ambiente age sobre eles e a expressão dos gêmeos é diferente. É o ambiente que vai controlar a expressão dos gêmeos. E aí, as pessoas são diferentes. Quem conhece gêmeos idênticos ou gêmeas idênticas, sabe que as pessoas só são parecidas, às vezes, fisicamente, mas o comportamento, as atitudes, os gostos são diferentes. Por quê? Porque ali age um ambiente, não é verdade? Então a gente não tem ninguém igual a ninguém. Nunca teve. Aí, eu posso dizer que cada um, você, 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 eu, nós somos uma experiência única da natureza. Única. Que não vai existir mais. Nem nos nossos filhos, nem nos nossos netos, nem nos nossos pais existiu. E isso é muito legal. Porque, sabe aqueles dias que a gente está se achando, sabe? A última, a última pessoa do mundo, né? Que a gente é cheio de defeitos, cheio de problemas. Realmente, todos nós temos defeitos e problemas. Graças a Deus, né? É isso que dá aquela pitadinha que faz a gente acordar todos os dias e não está para melhorar. Então, saiba, você é único. Cuide disso. Dessa sua individualidade. Te torna diferente do resto. Isso é muito bacana, não é? A gente tem que saber disso. Agora, eu vou quase que me contradizer. Eu vou te dizer o seguinte. Que o que me torna diferente de você, de você, de qualquer um aqui, está em torno só de uns 3% dos genes que eu tenho, que eu expresso. O resto é tudo igual. Então, é só essa pitadinha que, na verdade, nos torna diferentes. E 3% em 100% é muito pouco, não é? Se eu chegar para você e falar, faça embriologia esse semestre, você vai ter 97% de chance de ser aprovada. Você não vai fazer? Opa, está fácil esse semestre, não é você aprovado. 97% em outras palavras é praticamente certeza, não é? Mas olha que bacana. Então, nós somos 97% igual a todo mundo. Qualquer pessoa. O heterossexual. Vou pedir encarecidamente, mais uma vez, para não usarem celulares e mídia social aqui na minha sala. Tá? Bem, já é a segunda vez que eu tenho que parar minha aula por causa dessa coisa extremamente desagradável. Não façam isso por caridade. Tá? Bem. Então, olha aqui. O homossexual, o heterossexual, são iguais. 97% iguais. Ou mais. O negro, o branco, o asiático, o muçulmano, a mulher, o homem, o alto, o baixo, o gordo, o magro, o negro, né? O branco, o atleticano, o cruzeirense, o cara que gosta do Temer, o cara que gosta do Lula. Tá vendo? Nós somos iguais. Iguais. Então, quando você discrimina, quando você tem essa atitude absurda e babaca com outra pessoa, você está tendo uma atitude com uma pessoa que é igual a você. Em outras palavras, cor da pele, sexo, preferências, assim, é uma quantia tão ínfima, num total de 97% de igualdade, a gente está falando de diferenças tão pequenas, que é absurdo você maltratar alguém e você ter atitudes preconceituosas se a pessoa é tão igual a você. Concorda comigo? Você está tendo uma atitude com um igual, uma atitude preconceituosa com um igual. Tá certo? Então, isso é coisa que a gente tem que ter na cabeça da gente também. Bem, quais são os mecanismos de variabilidade genética? São três. O primeiro deles, óbvio, é o número de alelos. Quanto mais alelos eu tiver numa população, maior a variabilidade genética dessa população. Imagina, se eu tivesse, voltando para o exemplo da cor de óleos, se eu tivesse só azul e verde, eu teria dois tipos só na população. Ou é azul ou é verde. Se eu ponho mais um, que é o castanho, aí eu passo a ter três tipos, maior a variabilidade. Ah, mas para que serve a cor de óleos? Cor de óleos? Bem, óbvio, tem a ver com um atrativo sexual também, etc. Mas vamos para uma parte mais prática. Os olhos claros não nos protegem tanto quanto a radiação solar, do que os olhos mais castanhos, mais escuros. Então, o pessoal que mora, aí como a gente aqui mais nos trópicos, aos olhos, quem tem olhos claros, está menos protegido. O inverso é para quem mora em regiões de clima frio com olhos claros. Não precisa gastar energia para produzir e para manter o olho claro. Para manter o olho escuro, desculpa. Lá, porque se você tem um olho clarinho, menos protegido, lá tem menos incidência solar, você não precisa de ficar produzindo melanina e mantendo aquela melanina para deixar seu olho escuro. Está vendo? Mesma coisa a pele. Pele clara. Eu, por exemplo, todo dia, também por causa das tatuagens, todo dia, desde que eu fiz as tatuagens, eu me protejo. Eu passo protetor solar no rosto, nos braços, etc. Por quê? No pescoço, tal. Para proteger, porque minha pele é clara. Então, pele clara fica menos protegida. Se eu morasse em um ambiente onde não tivesse tanta radiação solar, talvez eu precisasse de uma proteção menor. Está certo? Então, essa variabilidade genética permite com que a gente tenha diferentes adaptações ao ambiente. Eu expliquei isso hoje no caso da AIDS, lembra disso? Então, você teria dentro da população pessoas que eram, que têm essa resistência. E tem, por outro lado, pessoas que são muito sensíveis, que se contaminam com a AIDS e pode ter um efeito muito pior do que a média da população e até morrer por causa de AIDS. Concorda comigo? Então, você tem os dois extremos, o resistente e o mais sensível. E no meio tem a média da população, a maioria das pessoas que sofrem com a doença, mas que podem se dar bem com os tratamentos que existem. Estão vendo? Isso serve para tudo. Você tem o que? O alto, o baixo, o magro, o gordo, o que é, o que gosta mais de matemática, o que gosta mais de biologia. Então, você tem toda uma variabilidade. Aí você falar mais matemática e biologia, que bobagem, isso aí não tem nada a ver. Claro que tem. Claro que tem. Tudo é controlado pelos genes. Então, primeiro, o polialelismo, essa quantidade de alelos diferentes que a gente tem. Então, o polialelismo tem a ver, alelismo, tem a ver com a variabilidade genética. O segundo, já falei hoje, o crossing over. Você vê, já viram aquela conversa, pessoas falam assim, fulano de tal é uma cópia do avô dele, o avô dele escrito, fisicamente, nos gostos, etc, e tal, tal, tal. Bem, lembre-se, vamos supor, você está falando que você é a cópia do seu avô paterno. Seu pai produziu espermatozoides, espermatozoides, metade dos cromossomos podem ter vindo, né? Metade dos cromossomos que ele tinha na produção de espermatozoides eram do pai dele, do seu avô. Ele fez uma separação. Vamos supor que grande parte desses cromossomos que foram, não foram da sua avó materna, sim do seu avô. Tudo bem? Mas, isso quer dizer muito pouco? Porque, na realidade, ninguém é cópia de ninguém. Por que ninguém é cópia de ninguém? Porque, na hora que o seu pai foi produzir os espermatozoides dele, ele pegou os cromossomos do avô e da avó, seus, pais dele, e pareou e fez crossing. Então, você não pega, normalmente, cromossomos puros do seu avô. Você pode pegar, ah, mas fisicamente parece. Fisicamente, a parte, o rosto é só uma parte. Ah, não, ele gosta de música igual o avô. É só uma parte da sua vida. Concorda? É só uma dimensão da sua vida. Então, você, na realidade, não é cópia de ninguém. Por causa desse crossing over, desse embaralhamento, dessa troca de pedaços de cromossomos. Então, você faz novos cromossomos, tendo participação do par de homólogos primitivos. Ou seja, você pega, se fosse nesse caso, você faria, o seu pai faria no espermatozoide dele, um novo cromossomo com pedaços, com, por exemplo, a maioria dos genes do avô, com pedaços dos genes da avó. Então, você acaba sendo uma mistura. E aí, vai a imunidade genética. E o último, que eu não falei, eu fiquei me coçando para falar, mas vou explicar isso agora, é a separação independente de homólogos. Bem, eu mostrei, ninguém me perguntou, mas olha aqui, vou pegar a metáfase de um. Olha aqui, ó. Como é que foi a história que eu expliquei? Daqui a pouco, eu vou formar na anáfase, na telófase, dois conjuntos, né? Um ficou com laranja e outro com azul. Um com amarelo e outro com verde. Vamos supor que o laranja e o verde sejam do meu pai. E o azul e o amarelo da minha mãe. Então, eu estou fazendo um conjunto aqui que tem um cromossomo do meu pai e outro da minha mãe. E aqui em cima, vice-versa. Eu poderia fazer um conjunto com dois do meu pai e os dois da minha mãe? Fazer uma célula com dois do meu pai e dois da minha mãe? Separadas, está vendo? Uma célula só com cromossomos do meu pai e uma só com cromossomos da minha mãe? Poderia. Qual é a chance que eu tenho de fazer, ou dessa forma ou da outra? Meio a meio. Está certo? Ou seja, a mesma chance que eu tenho de fazer um, eu tenho de fazer o outro. Só que aqui eu estou falando de um par só. Se eu estiver falando dos 23 pares, como acontece com a gente, eu tenho a chance de combinar os pares das diferentes formas, a mesma chance de combinar os pares das diferentes formas possíveis. Por exemplo, eu posso fazer 23 do meu pai e, óbvio, 23 da minha mãe, em células separadas. Essa é uma possibilidade. A outra, eu posso fazer 15 do meu pai com 8 da minha mãe. Quais seriam esses 8? Qualquer um dos 23. Eu posso fazer 10 do meu pai com 13 da minha mãe, na Marcela. Quais seriam os 10, quais seriam os 13? Ao acaso, seria essa escolha. Está vendo? Como é que eu faço para saber quais são as possibilidades dessa combinação diferente? É o que na matemática a gente chama análise combinatória. Como é que ela funciona? É 2, porque as coisas estão aos pares. Quantos pares eu tenho? Elevado a 23. Dá um total. Depois vocês façam a conta aí. Em torno de 4 milhões e meio de possibilidades. 4 milhões e meio. Tudo bem? Então, só fazendo essa separação casual, eu consigo 4 milhões e meio de possibilidades. Lembra que na hora que eu for fazer lá a separação na segunda divisão, de novo, eu posso pegar um braço de um cromossomo, ou seja, uma cromática de mão, eu posso pegar outra. Também é casual. Então, ali também aumenta a variabilidade. Duas formas de aumentar a variabilidade. Está vendo? Criar células com cromossomos diferentes. E dentro dos cromossomos tem genes diferentes. Então, de certa forma, eu crio variabilidade assim. Concorda comigo? Agora, e o crossing? Quantos acontece? Em média, 4 por par de cromossomos homólogos. Em média. Se eu tenho 23 pares, então seria uma conta grosseira 4 vezes 23. 23, 46, né? 46, 92. E dando para 100? Pronto. 100. Eu faço em cada divisão, em cada meiose, 100 crossmothers. Bem, raciocínio simplista. Eu colocaria 100 e multiplicaria aqui. Aí, ao invés de ter 4 milhões, eu teria 45, 450 milhões de possibilidades. Não. Por que é um raciocínio simplista? Porque, conforme eu disse a vocês, o crossing over tem a mesma chance de ocorrer em qualquer um dos cromossomos, em qualquer um dos genes, em qualquer região. Se eu tenho 25 mil genes, eu faço 100 trocas entre 25 mil possibilidades. Às vezes, a gente troca 6 por meia dúzia. Por quê? Porque, imagina que eu tenho 2 genes em cromossomos homólogos, né? Eu tenho um para a cor de olho azul e no outro, cor de olho azul. Eu troco um com o outro, eu troquei 6 por meia dúzia. Não fiz diferença nenhuma. Mas, pode ser que seja a heterozigotos. E aí, faz diferença ao final. Entenderam? Tá? Então, se eu pegar todas e tudo isso e colocasse na ponta da caneta, na ponta do lápis, eu vejo isso aí que eu contei para vocês. Essas infinitas possibilidades de formação de células diferentes e aí gerar indivíduos totalmente diferentes. Conforme eu disse para vocês, indivíduos que são um experimento único na natureza. Bacana isso, né? Ok? Todo mundo entendeu? Sim. Bem, o que eu quero agora? Eu quero agora passar para a segunda fase da matéria. Para isso, a minha pergunta é, vocês entenderam? Tem dúvidas? Posso ajudar em alguma coisa? Tá tranquilo? Não. Tá? Então, agora, eu vou seguir falando da metogênese. Vou pedir para você desligar e ligar de volta. Tá?